Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, manos, pra começar, eu quero falar a respeito do que a Epic Games colocou no Twitter sobre a recompensa na tela de carregamento do modo fuga. Olhem só o que tá escrito aqui. Entendemos que nem todos os jogadores que conseguiram escapar na versão jogador versus ambiente do modo por tempo limitado, fuga impossível, receberam a tela de carregamento, nada é impossível. No caso, essa tela que mostra aí. Estaremos concedendo essa tela de carregamento para todos os jogadores que escaparam aí na versão desse modo e não receberam. Ou seja, se você jogou a versão jogador versus ambiente do modo e não conseguiu essa tela de carregamento por conta de um bug, agora você vai receber na sua conta aí o bug, pelo jeito, foi solucionado, tá? E olhem só, manos, outra parada bem importante é o que a Epic Games colocou no site deles a respeito da última Semana Selvagem dessa temporada, no caso, com a temática de barras de ouro. Olhem só o que tá escrito aqui. Suas barras valem mais. Fortnite, Semana Selvagem, barganha das boas. É hora do evento de queima de estoque, barganha das boas. Nessa última Semana Selvagem da temporada 6, os vendedores da ilha oferecerão descontos gigantes. O número de barras de todo mundo será zerado no início da próxima temporada. Então aproveite essas ofertas incríveis para gastar tudo. Ou seja, basicamente, todas as armas exóticas como desalina e vários outros serviços estão com 50% de desconto, tá? Lembrando que essa Semana Selvagem, claro, vai até o final da temporada, ou seja, até terça-feira, no dia 8 de junho, tá? Então se você tem lá acumulado 5 mil barras de ouro ou muitas barras, é hora de você gastar tudo, né? E aí, lembrando que você consegue também completar a Missão Lendária liberada hoje, né? Como dá pra ver, que é pra você gastar barras de ouro. Então tá aí, né? A última Semana com temática aqui de barras de ouro pra você poder aproveitar, né? Itens e paradas, tudo mais, né? Com desconto. E pelo que eu notei, a galera acho que ficou decepcionada com o Epic Games porque tava na sequência certinha, né? Dos quatro elementos. Mas nessa última semana o tema foi completamente diferente. Tipo, a galera já tá criando memes, né? Por conta disso. Por exemplo, esse meme aqui eu achei bem bacana, né? Postado no Reddit, ali diz, né? A primeira Semana Selvagem teve o tema de fogo, a segunda semana o tema de água e a terceira semana, né? Teve o tema de ar. Ou seja, tudo indicava, né? Nesse padrão que a quarta semana iria ter o tema de terra, né? Completando assim os quatro elementos. Mas foi, né? O tema de ouro, né? Barras de ouro. E ali eles colocaram, né? Essa aí no Peixoto. Eu não sei se todo mundo, né? Entendeu essa referência, mas foi um mini trailer que o Epic Games fez há um tempo atrás, né? Que tem três pessoas no esquadrão ali que são tryhard, tá ligado? Que jogam sério ali com skins que dão medo nos oponentes. E ali tem, né? A pessoa zoeira ali, né? O Peixoto e tudo mais. Que no caso é o tema dessa última semana, né? Que vai totalmente contra o padrão aí dos elementos, né? Que estavam sendo colocados nas últimas semanas. Mesmo assim, achei um negócio engraçado, né? Para mostrar aqui para vocês. E aproveitando o assunto de loot, uma parada bem importante é o loot da temporada 7, tá? Porque já é quase 100% de certeza que na próxima temporada não terão mais armas primais. Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter. Já que o tema da próxima temporada já foi completamente, né? Revelado o tema alienígena. Ele acha, né? Que já está de boa de falar sobre um vazamento da próxima temporada. Que de acordo com ele todas as armas e itens primais vão ser removidos, tá? Ele comentou, né? Que ele recebeu essa informação de uma fonte bem confiável. E quando essa galera, né? Mais conhecida da comunidade aí dos vazamentos comenta que é uma fonte confiável geralmente dá certo, tá ligado? E ele comentou, né? Que isso não é um grande spoiler da próxima temporada. Ou seja, pelo jeito vão ter muitas novidades na temporada 7. Ele comentou apenas uma pequena mudança nos itens que na próxima temporada tudo que é item arma primal vai ser removido. Eu acho também que os arcos vão ser removidos porque essa temporada já que teve, né? Esse tema selvagem os arcos, né? E se encaixam com o tema mas a próxima temporada com o tema alienígena possivelmente, né? Vão ter mais armas com relação à tecnologia e ao futuro já que a alienígena remete a esse tema. Então eu acho que tanto os arcos, né? como também as armas primais vão ser removidas na temporada 7 ou seja, com certeza vai ter uma grande mudança aí no loot do jogo, tá? Então se você não gostou do loot dessa temporada eu sei que muita gente não gostou dos arcos eu notei a galera reclamando sobre os arcos aí ultimamente que já estavam enjoadas então pode ficar feliz que pelo jeito na próxima season os arcos vão ser removidos pelo menos, é claro boa parte deles. E rapaziada agora falando uma curiosidade bem interessante aí do tema alienígena é que a galera descobriu que se você colocar o símbolo que apareceu recentemente na colheita colossal em cima do mapa se encaixa quase perfeitamente nos locais que tem as torres aí de guardiões olhem só esse símbolo apareceu aqui na última semana aí na colheita colossal como todo mundo sabe na referência ao tema alienígena mas se você colocar esse símbolo aumentar o tamanho dele obviamente ele se encaixa quase perfeitamente se a gente centralizar no pináculo ali o círculo central com os locais das outras 6 torres de guardião dá pra ver que uma fica ali perto do parque agradável a outra perto do litro olímpico do bosque choroso ali perto da cidade da cordilheira perto de vedo varejo e também perto ali da própria colheita colossal e dá pra ver que os símbolos se encaixam quase perfeitamente aí com as torres não se encaixam 100% mas realmente isso é muita coincidência eu não sei se vocês lembram também mas lá na sexta temporada se eu não me engano do primeiro capítulo as runas que apareceram no mapa na época ficavam quase também nesses locais aí tá ligado então o Epic Games sempre colocando o número 7 envolvendo a história do jogo porque se vocês não perceberam são 6 torres de guardião mas a torre principal que é o pináculo no centro da 7 então o número 7 é realmente sempre muito envolvido aí na história do jogo de qualquer forma é claro isso não significa basicamente nada mesmo assim achei uma curiosidade bem bacana para ser mostrado e uma coisa que muita gente tá me perguntando é sobre as naves espaciais recentemente começaram as abduções durante as partidas só que as abduções são meio raras até tipo elas acontecem durante a partida toda só que não é toda a partida que você por exemplo vai ser abduzido então a galera tá questionando se na próxima temporada isso vai continuar no jogo ou não quem sabe vai aumentar a frequência a gente não tem informações sobre isso mas o meu palpite é que vai aumentar a frequência aí das abduções na próxima temporada eu não vejo motivo do Epic Games não colocar as naves na temporada 7 tipo colocar somente nessa temporada como teaser eu acho que eles vão manter as abduções na próxima temporada durante toda a temporada 7 já que vai ser o tema do jogo lembrando que não vai ficar em partidas competitivas somente em partidas casuais e eu acho que a frequência vai aumentar já que no momento ainda não começou a temporada 7 eu acho que quando os ovnis de fato chegar no mapa vou dizer assim tiver o tema 100% alienígena aí sim vai aumentar a frequência das abduções mas o que eu tô falando aqui agora é somente o meu palpite não é nada confirmado assim que tiver mais formações concretas a respeito do futuro vou dizer assim dos ovnis dentro do jogo é claro eu vou comentar com vocês por aqui também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você acha que vai ser bacana o loot da próxima temporada porque pelo jeito vai ser removido as armas primais os arcos e vai ter né armas pelo jeito com tema mais do futuro né armas mais tecnológicas vou dizer assim então comenta se você acha que isso vai ser bacana aí ou não e se você gostou do vídeo mano Zé é claro né deixa o likezão porque me ajuda muito e também mande né pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui